Fala meu povo! Eu falo, sem problema, dia seguinte Vídeo novo Não entendo, o pessoal não tem maturidade pra conviver Com a plataforma ruim Tá ruim mesmo Tá ruim, mas tamo aqui Resumindo, estamos trabalhando de graça De graça, mas com amor e carinho Começamos assim, por que não fazer isso Agora na quarentena? Aí as pessoas ficam, nossa, mas tem várias Pessoas aí saindo pra trabalhar Porque tá com medo de perder emprego Eu nem tô saindo, e tô perdendo um monte Mas tá tudo ótimo, gente O importante é a gente conversar E distrair a nossa mente Vamos distrair a nossa mente Falando de menino Freud Que chegou na Netflix Dividindo opiniões Afinal de contas, tem gente que olha a série E fala E tem gente que olha a série e faz Então queremos saber de qual lado Da manada você está Do lado da manada Ou do lado da manada Nós estamos do lado Freud é mais uma A gente é muito doido Eu vou te falar A gente não, a gente tem probleminha E aí quando a gente é enclausurado A gente fica com mais probleminha Fica pior, né? É Freud explica Ou não Freud é a nova série original Netflix Que fala sobre Freud Silguimund Menino Sigi É Sigi Ele mesmo Fala desse moço Que calha de ser o pai da psicanálise O mocinho que falou Psicanálise Pá Na terra Entendeu? Ele viveu ali do final De 1800 Até 1930 Se eu não me engano Foi o período de vida De menino Freud Não 39 39 Foi quando ele morreu 30 Foi quando Descobriram O negócio Que a gente estava pesquisando Eletrochoque Ah tá Que a gente estava em dúvida Se ele pegou Eletrochoque Durante o período dele 30 Foi quando lançou Lançou no mercado Eletrochoque E 39 Freud falou Cansei do planeta terra Fui E me meteu o pé Enfim Freud então Chega na Netflix Com a sua primeira temporada Boa Oito episódios E são eles Deixa eu falar pra você Porque os nomes são maravilhosos Histeria Trauma Sonambulismo Totem E tabu Desejo Regressão Catarse E supressão Eita É Não vai sobrar pedra Sob pedra Depois de nós De assistir essa primeira temporada A gente só assistiu O primeiro episódio Estamos aqui Fazendo esse vídeo Para conversar com vocês Duas coisas Primeira O que achamos Do primeiro episódio De Freud E a segunda é E eu preciso que vocês Respondam aqui Nos comentários Se vocês querem Que a gente faça Um vídeo por episódio Ou não Ou não precisa Vocês falam Ai não acho que seja Uma série que precisa disso não Obrigada de nada Então Porque tem Assim O que que acontece A série Não é cumprida São oito episódios Mas cada episódio É de uma hora Sim Então vão ser Muitas horas dedicadas Para fazer vídeo E a gente precisa saber Se vocês querem conversar Sobre esses assuntos Assistir sobre isso É Exato Então comenta aqui Para a gente já Se vocês querem assistir Ou não outros vídeos Se não tiver Se não tiver tanto Retorno positivo Assim Sobre fazer isso De qualquer forma Quando a gente Terminar a série A gente volta Para dar o nosso parecer É Podem ficar tranquilos Com relação a isso Mas eu já Já abro para vocês Uma parada Eu já tenho teoria Para a série É Então vamos abordar O episódio Historia Tem algumas questões Eu fiz uma postagem Lá no Instagram Recomendando a série Para a galera Enfim Como a gente sempre faz E surgiram algumas questões Que eu acho legal A gente já responder Agora no início do vídeo Porque podem ser dúvidas De outras pessoas também A primeira é É baseado em fatos reais? Então Uma coisa que todo mundo Precisa entender Baseado em fatos reais Não significa biografia Isso Baseado em Significa que você Viu a história de vida De uma pessoa Entendeu a linha do tempo E tudo que ela criou Durante o período Em que esteve viva E você adaptou Acontecimentos Desta vida Para uma história Ficcional Exato Baseado em fatos reais Não é documentário Entendam isso De uma vez por todas Então sim É baseado em fatos reais Porque você vê ali Na série Menções A coisas da vida De Freud E descobertas Da vida de Freud Na ordem que ele descobriu Que realmente aconteceram É Só que Envelopado Com uma história Ficcional Do século XIX Até aí Esperamos que Estejamos aqui Todos compreendidos Segunda questão Que tem muita gente Perguntando Por que Que a série Ela joga Um Não é terror Ela Diminui ali A intensidade Da história Levando a gente Quase Que Para uma Experiência Imersiva Que parece Assustadora Ela mistura Um pouquinho De paganismo No meio No meio Da história E tudo mais De novo Estamos falando De século XIX Era uma sociedade Patriarcal 100% Patriarcal No ápice Do industrialismo A gente estava Descobrindo Coisas Relacionadas A espiritualidade E a ciência Ao mesmo tempo Exatamente Então novos estudiosos Surgiam Nas duas áreas O tempo inteiro E você tinha E você tinha Realmente Para as pessoas Comuns Uma grande Confusão Do que era Espiritualidade E do que era Ciência A ciência Se sentia Confrontada Pela espiritualidade E a espiritualidade Se sentia Apagada Ocultada Pela ciência Porque ela não tinha Valor Quando descobria Se alguma coisa De ciência É por isso Que a série Vai numa camada Muito abaixo Porque o século XIX Era assim E aí uma coisa Que a gente sempre fala é Não passe a régua Do seu século XXI Numa história Que se passou No século XIX Você precisa Como espectador Mudar aqui O seu mindset Para século XIX Para consumir Com os olhos Do que acontecia lá Porque se você Passar a régua Do século XXI Você vai achar Tudo absurdo E não é assim Que funciona Uma história ficcional Você tem que embarcar O mundo não funciona Dessa forma Não funciona Quer começar falando Alguma coisa Vamos falar sobre Freud Quem é esse cara Que se tornou Vai se tornar O pai da psicanálise Mas como o mundo Via ele Antes da Da ideia De psicologia Existir Ele era totalmente Desacreditado Ele era um ninguém Era médico Era um médico Era neurologista Ele né As pessoas Elas tem uma tendência De desacreditar Qualquer pessoa Que fala Alguma coisa Diferente Nova Que foge Da normalidade Ele era Um estudioso Que por conta própria Fazia vários testes Com várias pessoas Ele tinha pacientes Na casa dele E ele fazia testes Com essas pacientes Ele registrava Tudo isso em diários Em cartas Enfim Ele trocava muitas cartas Com várias pessoas Tem vários profissionais De psicologia Famosíssimos Que trocavam cartas Com Freud E ele registrava Todos os estudos dele Isso levando em consideração Porque a mãe da Cris É psicóloga E ela estudou Muita coisa E a Cris tem um conhecimento De tabela ali Você é psicóloga? Não Não Então assim A gente tem um conhecimento De tabela Mas talvez isso aconteça Nos próximos episódios Mas no primeiro episódio Ele é um cara Considerado rebelde Sim Um médico Que não tem muita gente Que leva ele a sério Tem poucas pessoas Ele ainda é um estudante Ele ainda é Num nível muito abaixo Ele não é considerado Um profissional já Pronto para descobrir coisas E dizer para a sociedade Ser acreditado Não existe Que deve Que deve aluguel Sim Então cara É falido É uma realidade Viciado em cocaína Viciadíssimo em cocaína Sim Ele está o tempo todo surtado Sim Ele está o tempo todo surtado E isso é uma prática comum Do século XIX Tanto para pessoas relacionadas A área da ciência Da saúde Quanto os espiritualistas Quanto os artistas É uma prática super comum Então Várias histórias Que você vê desse período Você vai ver exatamente Esse tipo de perfil É E ele acaba Nesse primeiro episódio De uma forma Incrível Ele acaba Provando para si mesmo E isso que eu acho Mais legal É quando a série Entende que Antes de um profissional Que está estudando Alguma coisa Provar alguma coisa Para a sociedade Ele precisa provar Para ele mesmo Porque com essa crença É o que ele defende Para a sociedade depois É Então ele prova Para ele mesmo Que a hipnose existe E é engraçado A gente ver Como ele começa A descobrir Como funciona a hipnose Que ele entende Que ele entende Que ele entende Que consegue fazer Mas ele ainda não Entende os mecanismos Porque ele está Aprendendo Ele está criando Ele está criando Os mecanismos Então a gente vê isso Nesse primeiro episódio O desenvolvimento Da hipnose Pelas mãos do Freud E é incrível Como isso aparece No primeiro episódio O primeiro episódio Se chama Histeria E a gente fica pensando Eu comecei a ler Sobre o que é a histeria E cara É muito É muito Documentos para ler Muita coisa para ver Mas Uma coisa ficou Certa para mim Existem vários personagens Com histeria No primeiro episódio Sim Não é só Quem A senhorinha que trabalha A senhorinha que trabalha Com ele A moça Que trabalha Na casa do conde Da condessa E o policial Sim O policial Que retrai a moça Tem várias pessoas Na verdade A forma que ele está Apresentando Na faculdade E ele está Apresentando ali O primeiro caso De hipnose dele E tudo mais A forma com que as pessoas Reagem Aqueles caras todos Reagem assistindo ali Também não é comum Sabe Eles vão num nível De estresse altíssimo Muitos ficam com um tique Nervoso ali Enquanto está com ele Exato Você desenterra coisas De dentro da sua mente É muito É muito maneiro É muito legal É muito legal Dentro do próprio Primeiro episódio Ele explica O que é o inconsciente E o que é a histeria Para ele Ele fala que é Nessa apresentação Que ele faz na faculdade Ele explica exatamente isso Que ele fala que Dentro da nossa cabeça Que é muito mais do que A gente pode encostar E sentir Dentro da nossa mente Existe o inconsciente E várias coisas Ficam guardadas Lá no nosso inconsciente Enfim Desdobra-se isso Para diversas coisas Dentro da psicologia Mas falando de forma Bem rasa O inconsciente Guarda tanta coisa Que dependendo Do que acontece Na sua vida Das experiências Que você vive Você traz Uma dessas coisas Que está escondida No seu inconsciente E essas coisas Você não escolhe Você não fala Tipo Hum Este gatilho Que eu estou vendo aqui Por exemplo Estou vendo 30 Reasons Why E aí eu vejo Uma pessoa Sofrendo bullying Na escola E Querendo morrer Simples É a história De 30 Reasons Why E gatilho Em todo mundo Praticamente No momento que você Vê isso Você não fala Olha Lembra de uma história Da minha vida Em que isso Não Não é consciente É inconsciente Simplesmente Vem Na hora que vem Através daquele gatilho O seu corpo Reage Para abafar Para ficar triste Para ficar com raiva Para reagir De forma Descontrolada O seu corpo Reage De alguma forma E é isso Que ele estuda É o inconsciente Tudo que está guardado Dentro dele Como que o corpo Resgata isso Através dos gatilhos E como ele Pode ajudar As pessoas A superar Tudo que está Preso lá dentro Do inconsciente Para que elas Vivam melhor Basicamente é isso Que ele explica Nesse primeiro episódio E a hipnose É um Uma dessas Ferramentas É uma ferramenta Para chegar Até o inconsciente É Cara E assim Na moça Que trabalha com ele Ele Inseriu uma informação Na cabeça dela Para ela acreditar Ter uma filha Que ela perdeu E de tanto treinar Quando ele de fato Hipnotizou ela Porque não funcionava Sim Mas quando ele de fato Hipnotizou Ela passou a acreditar Naquilo E aí ele descobre Nessa hipnose Que o que fez O gatilho acontecer O que fez ela entrar Na imersão Daquela história Foi o toque Ele estava falando E quando ele tocou Ela entrou na imersão Então é muito sutil A forma com que isso É tratado Nesse primeiro episódio Para você entender Que as coisas Não são exatas As coisas são Pessoais E depende muito Do cenário Depende muito Dos fatores Tudo depende Quando se fala De psicologia E ela teve Um surdo histérico Quando ela perdeu A fala de fato Sim Que é um dos sintomas De histeria Você perder a fala Ou você ter contração De membros Ou você Ter aquela Convulsão Aquela convulsão Que a menina Taquicardia também É uma das coisas É Eu vi aqui Tem algumas coisas Não dá para procurar No Google Hoje em dia Que a gente tem Muito mais conhecimento Tem muito mais gente Estudando sobre isso E fala-se muito mais Sobre saúde mental Você consegue encaixar Diversas coisas Que acontecem Hoje em dia Com as pessoas Como depressão Ansiedade Pânico É tudo meio que Da mesma caixinha Sabe É tudo É porque a gente Tá acostumado muito A relacionar histeria Ao feminino Sempre foi assim Em todas as vidas Em todos os séculos Você fala Que é uma mulher histérica E existe uma explicação Científica para isso É Deriva da palavra Grega Que significa útero Isso Então era voltado Para as mulheres Você não tinha Por exemplo Histeria associada A homem O homem é bravo O homem reagiu Com um soco Porque ele ficou nervoso Porra Normal Ele matou ele Por quê? Ah ele fez alguma coisa Para morrer Com certeza Não morreria à toa Mas a mulher não Se a mulher está gritando Se a mulher está estressada Se a mulher está reagindo É porque Ela é descontrolada Não foi o meio Que fez o gatilho nela Foi ela Que trouxe Aquela maluquice Para o meio O Freud foi a primeira pessoa Que apontou Um homem com histeria Isso é sensacional Para o estudo Eu estou doido Para ver os outros episódios Porque assim Eu vi que A cura para a histeria É a O nome É o nome daquele episódio Trauma? Não Catarse Catarse A cura para a histeria É atingir a catarse Sim É quando você resolve É porque você tem um trauma Na tua cabeça E aí aquilo vem E aí você tem Um dos sintomas Da histeria Sim E você só consegue Curar esse sintoma Se você atingir A catarse Da seu trauma Sim Então assim Se por acaso E é isso que eu estou Muito esperando Dessa série Ele Falar que a médium Não é médium E ela só tinha aquilo Por causa de uma histeria De um trauma de infância Isso seria sensacional Nossa Mas seria muito incrível Porque eu acredito Na mediunidade dela De forma gigante Sim Não E é importante Eu vou reforçar aqui Antes da gente terminar o vídeo De que É uma série Que se passa no século XIX Ela tem Pingos De realidade Ali dentro Baseados na vida E nos registros Do Freud Mas Ainda assim É uma série ficcional Não é uma série Biográfica Isso Então tome muito cuidado Com isso Quando disserem pra você Que ela é baseada Em fatos reais E não uma série documental A gente vai assistir O segundo episódio Comenta aqui pra gente Se você já assistiu Freud Se você está assistindo E se você quer Então um vídeo Por episódio Ou se você prefere Só no final Eu vou colocar Uma enquete Também na comunidade Aqui do Youtube Perguntando isso Então Além de responder Aqui nos comentários Que ajuda a gente Aumentando o engajamento Do vídeo Responde lá Na comunidade também Beijos E até a próxima Fica a dica Assista Freud Tchau Tchau